Eu sou um pedido de oração, gente, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, agradeço, por favor. Obrigada, senhoras e senhores. Pai, Senhor, meus amados irmãos, o que eu tenho para falar para você é que já está chegando o final dos tempos, nós temos que estarmos preparados para que a iminente vinda do Senhor está próximo, está vendo isso? Isso já é um dos sinais. Em Apocalipse 9, a Bíblia já está falando há muito tempo que estaria para acontecer esses fenômenos que assolaria a humanidade, mas o povo está dando ouvido à palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, todas as profecias já nos arremetem ao final dos tempos e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que estarmos preparados, temos que darmos ouvido ao que diz a Bíblia. Hoje as pessoas estão presas, elas estão presas em suas casas, mas a maioria, seus corações estão presos com as coisas deste mundo, mas a Bíblia nos diz que Jesus está voltando. As pessoas de hoje em dia, a maioria com o coração vazio e contrito, preocupadas com as coisas com as coisas deste mundo, às vezes muitos dos crentes que já não participam mais, não colaboram com as suas igrejas. Ah, pastor, eu não tenho motivação para ir cantar na mocidade, por isso que eu não vim. Eu não tenho motivação para tocar no conjunto e eu não tenho motivação para ficar na porta da igreja porque o pastor não me elogia. Ah, eu não tenho mais motivação para ficar na cantina da igreja porque os irmãos não contribuem, eles não levam as coisas necessárias e eu só gosto de ter sobra no que eu faço. Eu não gosto de fazer nada faltando. Eu não tenho motivação e eu não tenho motivação para ir no culto porque tem um programa muito bonito passando a televisão na minha casa. Mas, meus queridos, meus irmãos, a Bíblia, ela nos alerta que nós temos que crer em Jesus e que não temos que ter motivação. O crente não precisa ter motivação. Nós temos que ter compromisso com Deus. Pois você tem compromisso com Deus. E o Espírito Santo lhe dará a motivação a qual você está esperando. E mesmo que tente te derrubar, e mesmo que tente te medir de prosperar, mesmo que tente te prejudicar, você tem que ser como uma flecha. O ditado que dizem que o crente é como uma flecha. Quanto mais te puxarem para trás, aí que mais para frente você tem que ir. Aí que você vai crescer. Aí que você vai mostrar que você crê em Deus, que você está com Deus e que você anda com Deus. Você precisa ter fé, você precisa, meu irmão, minha irmã. Você precisa crer. Às vezes você se entristeceu, porque às vezes você perdeu alguns colegas, por causa que você só queria ajudar. Mas mesmo que você perca alguns colegas, você não pode perder seu verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Mesmo que você tenha se entristecido, o Senhor te dará a sua alegria de volta, porque você anda com Deus. E mesmo que você perca a noção do tempo, não perca o sentido da vida. E mesmo que você perca a coragem, você não pode perder sua fé. Acima de tudo, nós temos que crer em Deus. Nós não podemos nos deixar esmorecer por qualquer coisa. E não tenha medo de pessoas más. Não tenha medo de quem queira te fazer o mal, porque não há mal que atinja o coração que Deus habita. E não há vento que abate a vida que Deus protege. Não há tempo que apague as promessas que Deus tem para você, meu irmão. Não tem como, porque Deus está contigo. Não há ninguém que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Você tem que ser valente. E para ser valente, você tem que ter força. Para ter força, você tem que ser muito forte em Deus. E para ser forte, você tem que ter fé. E para ter fé, você tem que ter Deus. Ele nunca te desamparou. Olha este caminho, meus queridos. Que lugar lindo. Os pássaros cantando. E nós podemos contemplar o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que crer na palavra de Deus. Porque o Senhor nunca nos desampara. Por maior que sejam as dificuldades, Ele está conosco. A todo momento, a todo instante, Ele nunca nos deixa. Como aquela passagem de Lucas 8, que Jesus acalma a tempestade ali. Lendo a Bíblia, o texto informa que, repentinamente, o mar começou a soprar e o vento forte. E as ondas começaram a se levantar sobre o barco. E os discípulos, os discípulos de Jesus, eram homens treinados. Eles estavam ali para ajudar. E eles entendiam de tudo. Apesar de seus recursos, seus conhecimentos e treinamento. O barco que estava agora era sacudido, invadido pelas ondas, pela água do mar. E estavam imponentes diante do poder da natureza. E eles nada podiam evitar que aquele barco afundasse. E levantou-se um grande temporal. E o vento subia, e as ondas por cima. E de maneira que o barco já se enchia, como diz em Marco 4,37. E muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes. Olhando os recursos desta vida. E toca o barco de seu ser em uma autossuficiência. Pensando que seus recursos materiais, seus conhecimentos, seus treinamentos. Guiarão insegurança. Porém, a qualquer momento, o vento pode começar a soprar. E as ondas do mar se levantar. E mesmo com todo conhecimento, virá ser inútil os seus recursos. Aí você tem que se apegar a Deus. Porque aqueles homens, eles eram capacitados. Mas eles querem o entanto. O homem de Jesus, sabe o que a gente for. Amém. E a Bíblia diz que eles começaram a aclamar. Jesus! Jesus! E eles desceram até o polpa do barco. Eles desceram até embaixo do porão para chamar a Jesus. E eles gritavam. Jesus! E perderam a fé. Mas eles viram que só Jesus tem o poder para te livrar da tempestade. Só Jesus tem o poder para te tirar do vento forte. Só Jesus tem o poder para te tirar da angústia. Só Jesus tem o poder para te tirar da doença. Só Jesus tem o poder para te tirar da tristeza e da insônia. Só Jesus tem o poder para mudar a vida da sua família. Só Jesus tem o poder para mudar a sua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Cria-te. Jesus é maravilhoso. Ele está com Deus. Amém. 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 Amém.